Faça as escolhas do seu coração. Sempre falei isso para os meus filhos, eles cresceram, fizeram suas escolhas como eles quiseram, e a gente sempre perto, dando força para eles. E apesar de toda a luta que eles possam empreender nas suas conquistas, discute a voz do seu coração. Eu acho que é muito importante isso. E eu vejo muito isso. O Guilherme faz as coisas com amor. Quando eles falam na pessoa, você vê assim, o tom de solidariedade. Como é que um adolescente falava sempre, eu só vou ficar bem na vida quando eu ver a igualdade e a justiça social. Então você ouvir isso de um adolescente, é quase como você dizer assim, missão cumprida. O que você ofereceu para ele, escolhas, para ele fazer as conquistas dele, dentro dessa base tão rica, para trabalhar com pessoas, para trabalhar com gente. Esse olhar amplo das pessoas. A criança que sai de carro e que olha e consegue ver as pessoas que estão na rua. Crianças iguais a eles que estão pedindo. E como você falou, a coisa passa. Porque ele também viu isso com as filhas dele. Teve um episódio de um dia de chuva que a Sofia, a filha dele mais velha, não conseguia dormir chorando. E que ele foi lá e falou, filho, o que está acontecendo? Papai, é que hoje, quando a gente passou, a gente viu uma família inteira na rua e está chovendo. Como é que eles vão estar agora? E ela chorava. Então, sabe, a coisa vai e se mantém dentro desse olhar. Eu acho que isso é uma das coisas mais fortes que eu consigo ver. E aí E aí